A CIDADE NO BRASIL 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 O que é bem interessante. Então, para esse evento de Londres, ainda, por enquanto, nós temos a Chevron na área de Petróleo e Gás, a GE, Oingás, temos a Puma e NG também, principalmente para engenharia, quem faz o Business Administration também, a Financeiro, eles vão estar recrutando, na área de Indústria e Logística, engenheiros e indústrias, principalmente a Orecom, a Lafarge, a Fortunidade. Temos sempre lutado pela unidade nacional para que todo cidadão do nosso país, seja qual for a área geográfica que habite, qual for a sua raça ou tribo, ou a língua que falo, se sinta essencialmente um homem que contribui para o desenvolvimento desta nação. O Guia Mordal da Revolução Angolana usou frases como Angola é e será, por vontade própria, trincheira firme da Revolução em África. Ou, na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul, está a continuação da nossa luta. A 11 de novembro de 1975, após 14 anos de dura luta contra o colonialismo e o imperialismo, proclamou a independência nacional, objetivo pelo qual deram à vida tantos e tão dignos filhos da pátria angolana. Caríssimos, a história jamais se apaga. Negar a história é negar a nossa própria existência. Falar de herói é falar de liberdade, liberdade da escravidão, liberdade da opressão, liberdade da alma, liberdade de pensamento, de sentido, de ser livre em sua terra. Falar de libertação é falar de libertadores. Falar de libertadores é falar de inúmeros exemplos do nacionalismo angolano. Agostinho Neto é, reconhecidamente, um desses ícones do movimento do nacionalismo angolano. Ele foi, primeiramente, presidente de honra do MPLA, presidente efetivo do MPLA, presidente da República Popular de Angola, presidente do Conselho da Revolução, presidente da Assembleia do Povo e presidente do MPLA Partido do Trabalho. Foi conhecido e referenciado por outros nomes, como Quilamba, nome que lhe foi dado ainda de boa por alguns membros do clube marido africano. Era também conhecido como Mangus, que em que mundo significa Agostinho. Porém, segundo as nações, o nome que mais lhe agradava era o de mais velho, e é um tratamento de diferença e respeito das pessoas idoneamente respeitadas. Foi um homem de acertos e erros, como todos os romanos. Mas foi um líder que se tornou símbolo, um homem com raízes na terra inteira, como o definiu o poeta Arnaldo Santos. Agostinho Neto acreditou que este país possa finalmente caminhar rumo ao progresso e ao desenvolvimento, promovendo uma coalizão de consciência nacional em torno da rejeição do colonialismo. Na altura, quando nós fomos atacados no sul e no norte do país, onde os homens não saem, ele, me recordo, de um dilema que ele tivera dito. Nós somos milhões e contra milhões ninguém combate. E quem tentar combater será vencido. Foi-nos aí, falou com o Butu, a guerra acabou. Já não foi tempo de falar, ao ficar do sul, infelizmente, só teve dois anos de independência, três anos, não, quatro anos, 75 a 79. Infelizmente, não podemos mais. Foi um grande acampamento. Então, se isso quer dar-me a contribuição. Obrigado. Em relação ao Brasil Neto, eu só queria falar uma palavra que talvez muitos angolanos eu não conseguem lembrar. E eu acho que é muito importante que as pessoas se lembrem. Ele falava muito de que vinha com ele, um só povo e uma só nação. E eu tenho percebido que muitos angolanos ainda consideram solo anda sendo angola. E é importante que as pessoas se lembrem que Angola ainda é de cabina ao comando. Muito obrigado. Um só povo, uma só, uma só, uma só, uma só, viva o Empelá, viva, viva o Empelá, viva, viva o Camarada Presidente José Eduardo Santos, viva, viva o saudoso Presidente Doutor Antônio Agostinho Neto, viva, viva a Roma, viva, viva a Jota Empelá, viva, viva o Empelá, viva, a luta, a luta, a luta, continua. Obrigado.